E aí, meu Deus do céu, os bichos aqui estão todos triplicados E aí, meu Deus do céu Bom, aqui A gente normalmente vinha fazer farm de anão aqui Que aqui normalmente sai Um anão, mas agora Sai Assim, porque O molde vai fazer isso aí Só para não perder O costume Vamos ver o que ele tinha Tinha um escudo Vamos tentar Mais um Vamos Ah não, vai ser a Isso Toma Eita, mãe do céu, vai me derrubar Vai me derrubar Que eu já sei que vai me derrubar Não dá para alugar nenhum você Ah, isso aqui é legal É da Vlad É bom, mas é da Vlad Nada Aqui não vai ter nada Porque o O mod Bagunça com esses caixotes E por último Esse daqui Não É a torre Ajude aí, vai Já foi E ele tinha o que? Nada que preste É claro Nada que preste Ah, tranquilo Está dentro dos conformes É isso mesmo Era o que a gente estava esperando Se eu estou rezando Para o computador não travar de novo E eu perder tudo Porque esse computador Ele está É, o mod Ele bagunça muito O computador Aquela história É um programa que está Todo instável Com um bocado de coisa Rodando Misturada aqui dentro Aí não Tem como não Aí o negócio é É difícil Vai travar Bom Qual é a lógica aqui? Vai abrir Vai sair um bocado de bicho E o que eu vou fazer? Passar correndo É claro Que não tem porquê Eu sair na mão Com Quatrocentos mil bichos Desse aqui Que Vou nada Não vou nada Obrigado Muito obrigado Vocês são muito gentis Muita gente boa Mas Não vou não Opa aí A tela toda vermelha Tomada de bicho Vou nada Que Pra quê? Essa dor de cabeça Vou nada não Obrigado Vamos passar batido aqui Que a gente ganha mais Vamos passar batido Que a gente ganha mais Pronto Aqui não tem ponto de correr A gente vai ter que sair Amor com o pessoal mesmo E aí Essa área aqui Ela é Complicada Eu não posso simplesmente Chegar Aqui E abrir a porta Não Não vai ser assim não Aí Meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Junta galera Uma granada Outra granada Pra vocês Ela tá acertando os tiros Olha que eu tô conseguindo acertar os tiros aqui Que bicho aquele ali Toma aí Toma aí Opa Tem mais bicho aqui A granada Pra galera Venha Uh Opa Tô ficando sem granada Tô ficando preocupado Tem muito bicho nessa área Toma aí Ah Torre Me ajude minha torre Pelo amor de Deus E aí Vai Opa Pronto Os B10 Chegaram Vamos fazer aqui O reload Dá Aí você me derruba Aí você me derruba E eu não tô Isso Pronto Vai sobrar ninguém Só ficou você Torre Me ajude Vá Vamos embora Beleza E agora Opa Um skin Que eu não tinha ainda Milagre Essa aqui Foi Já tinha E os bichos Não deixam cair muita coisa Porque eles não usam armas Então No máximo No Iridium Aqui Eu tô ali É pouca coisa Ah Chegou agora A galera E essa galera Eu não preciso sair da mão Preciso sim Preciso sim Porque senão Eles vão me derrubar Que tem alguém Com As armas Muito sinistra Aí Tem alguém Nas malvadezas Intensa Era o que Esse cara Tava jogando Boa semana de mim Rapaz Tidior Legal A pistola Da Tidior Fazer o reload Esse cara Tava com alguma coisa Sinistra Era o que Rapaz Um sniper Da Vlad Era isso aqui Era isso aqui Um splatum Da Hyperion Sabia que tinha Um negócio assim Diferente Sabia Pronto Vamos lá Conseguimos chegar A essa área A gente vai até o fim Só nos falta uma coisa Munição Um grande problema aqui É Munição Deixa eu ver se eu Ipa 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 Relaxa Relaxa Que isso Que ignorância é essa Isso aqui é o Kill Opa Esse cara Esse cara Vão me matar Esse cara Vão me matar Tem algum Bicho Sano Aqui Vamos de granada E a torre Segure Segure a onda Segure E você É braba Você Que resolve O negócio Aqui A torre Continua Fim forte Não tem essa Não Aí Tá vendo Que era importante Investir No life Da torre Aí Tem metade Do life Aqui Alô Venha Venha Que vocês vão Ver o seu Então aqui É braba Beleza Escudo Da Tidior Esplatam Aqui Legal Beleza Tudo de paz